E fala aí players, tudo bem com vocês? O Alex aqui na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Overwatch 2 E galera, hoje temos um novo evento chamado Ano do Coelho, tá? Temos nova loja e temos também alguns itens gratuitos que vocês vão poder ganhar, tá rapaziada? E no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber, ó, me ajuda com o seu like, é muito importante Compartilhe agora o vídeo pro seu amigo, mano, pra aquele brother ou sua amiga que curte Overwatch, tá? E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal Fortalece, eu preciso muito do seu apoio, beleza? Bom rapaziada, quando a gente vem aqui, primeiramente na aba de desafios, a gente vai vir aqui, ó, para a aba de evento E aqui temos novo evento, tá? Ainda está rolando aqui, ó, notem que aqui abaixo ainda tem aqueles eventos da Batalha do Olimpo Porém aqui em cima abriu nova aba, tá? Com algumas missões extras pra você ganhar pingente, spray, souvenir e um estilo, um visual da nossa querida Eco, tá? Esse visual aqui, rapaziada, se chama Kakashi da Boa Soja Vamos dar uma olhada aqui nesse visual pra assim vocês verem melhor Ó, se liga, é, heróis, Eco, e quando a gente vem aqui na parte de visuais, ó, está aqui esse visual que está bloqueado Porém, fazendo quatro desafios, você vai desbloquear esse visual aqui da Eco, lindo, rapaziada Simplesmente linda, tá? Bom, é o seguinte, Wally, como é que eu faço pra eu ganhar esse visual, cara? Eu não sei Bom, você vai vir aqui, rapaziada, ó, na aba de desafios Você vem na aba de evento e você tem que fazer simplesmente quatro missões, tá? Quatro tarefas aqui, ó, conclua quatro desafios no ano novo lunar E, Wally, como é que eu faço isso? Bom, Bolsa da Sorte conclua dois desafios no ano lunar Aí tem aqui, ó, marca do coelho, vença dez partidas Aí tem, vença seis partidas em cabe ou cabe competitivo, tá? O que é que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão vir aqui, tem essas missões disponíveis aqui, tá? Você vai escolher qual a missão que você quer E aí você vai vir na aba de jogar Vai vir até aqui em modo arcade E aqui tá, com tendas do ano novo lunar, tá? Bom, aqui você vai ter, ó, essas, esses três modos Pra você completar a missão e, é, ganhando partidas ou vencendo qualquer objetivo Que a missão pedir, você vai, é, somar para pegar a skin, tá? O visual da eco, beleza? Então, ó, vamos lá fazer lentamente pra vocês entenderem Voltando aqui até a aba do evento aqui Vamos supor que eu quero concluir uma missão, tá? Pra pegar o visual Aí tem aqui, ó, elimine seis, é, elimine o alvo seis vezes, tá? Então você vai ter que ir lá e eliminar o alvo seis vezes Aí tem aqui, vença dez partidas no caçador de recompensas Aí vamos lá, rapaziada Suponhamos que você quer concluir essa missão Jogar arcade Aí vem aqui, nas, ah, missões aqui, ó, com tendas do ano novo Aí você vai procurar aqui, caçador de recompensas Que é o primeiro, ou seja, vencendo seis partidas aqui Você vai concluir uma missão das quatro E concluindo as quatro, você vai pegar o estilo da eco Bem legal, mostrar pra vocês Lindo Além disso, você vai poder ganhar XP, pingente, spray Tem aqui também, ó, nomenclatura aqui, ó Cartão de nome, que é bem legal Tem muita gente que curte isso, tem suverni Muitas coisas legais, rapaziada, beleza? Além disso também, quando a gente vem aqui na aba de loja A gente vê que tem uma loja nova, mano Sendo que um dos destaques é essa linda coelhinha aqui, mano Da May, muito fofinha, mano Muito legal Tá custando aí mil do... O Overwatch Coins, tá? E tem uma nova loja aí voltada pra este evento Achei legal Eu pensei que ia ter uma promoção vinha pra gente Alguma coisa parecida com o Bastion Não tem, tá? Eu li aqui tudo, vou até mostrar pra vocês Infelizmente não tem Mas, através dos eventos Você pode ganhar todos esses itens Que eu falei pra vocês, beleza? Bom, meus amigos, é isso Não vou estender o vídeo Fortalece aí com o seu like Seja membro, é muito importante Sua inscrição E compartilhe meus nobres, beleza? Bom, uma boa sorte pra todo mundo E é isso aí, rapaz E era qualquer dúvidas Já sabe, né? Pode contar comigo Deixe seu comentário aí abaixo Que eu tento tirar todas as suas dúvidas, beleza? Bom, vou ficando por aqui Falou, valeu, até a próxima Tchau Falei, galera Fui, abraço Fui, abraço